Tá todo mundo estendendo a mão Parar na faixa é mais que obrigação Ser gentil é a melhor opção Vamos juntos numa nova direção Levante a mão pro alto e a ponte é lá pra frente O motorista para, você segue em frente Um trânsito melhor começa com você Dê sempre preferência ao pedestre O motorista para, isso é trânsito consciente Prefeitura de São José dos Campos